Música 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 Puspo falácias desplicentes Em pontas palidas Insuficientes demais Pra revidar A este Ataque verbal Semi-subliminal Que distribui respostas Rápidas Música Infâmia, soberba, ingratidão Desracionalizar Se é Conficção Nas linguas desfeitas Sem significado Algum Os sobrenomes incomuns Música Vai, segue assim Busca então O teu lugar Música Vai, segue enfim Microcosmo A sangrar Música 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 Carbonizei os bons costumes Tito amoral Sem ética Determinado em proclamar O sinismo é dado de ninguém E me livrei dos três lamentos De importância única Das lágrimas injúrias Igual atrás A luz castiga Em força Me alento Me fracionar Nem sempre dividir É conquistar Ostento Blasfemo O que quiser E só por mim Pois por você não valho Nada Vai, segue assim Busca então O teu lugar O teu lugar De paz O teu lugar Segue enfim Microcosmo A sangrar A sangrar Para a salva Que anda Não vou rar Com licença O seu lugar Está ficando Se inscreva no canal Se inscreva no canal